Olá família, boa tarde, bom dia, boa noite Trazendo mais uma música pra vocês, pro nosso canal do YouTube Esse canto que é um canto, é um hit, é um anauá Pra você ter uma ideia, foi tão aceito, bem aceito esse canto, esse site Que deram até o nome pros filhos de Tonguerê Esse é um canto muito, quase toda, o Zé Banauá toca esse canto no instrumento musical E é muito fácil, vamos lá então E aí 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 Amém. 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 Amém.